Me beija na rua Me leva pra tua casa Me deixa na rua Me deixa no ar Diz que sou o que você procurava E eu cansado de existir Quero me soltar, deixa eu me sentir Então vem pra cá, ninguém pode ouvir Sem se preocupar ou se distrair Vida passará e eu quero existir Dois copos enrolados, jovens cheios de vida Inacreditável, lembrança esquecida Seria do teu mar, serei Vou te ensinar, ser rei Quando tu não tinha visto antes Tão distante, eu quero uma chance Gigante, eu sei o teu mel Quando é que tá em mim? Deixa eu te amar Me beija na rua Me leva pra tua casa Me deixa no ar Diz que sou o que você procurava Segura-me entre os dedos Enxerga em mim teus desejos Rapaz, tira de mim esse medo De me entregar Faça de mim teu segredo E me guardar Sem medo do futuro Me chama pro escuro Não pense duas vezes Não deixa de ir pra ele Seja prático Frio, frio, é o ático Quente somos nós A sóis sobre lençóis Brancos Tão simples, tão fácil Eu sou tua Me leva Me leva Me beija na rua Me leva pra tua casa Me deixa no ar Diz que sou o que você procurava Beija na rua Me leva pra tua casa Me deixa no ar Diz que sou o que você procurava Diz que sou o que você procurava Diz que sou o que você procurar Diz que sou o que você procurava Teus reclamadas